Salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Ok, Friday Night Funkin' e hoje a gente vai jogar o mod do Basement Show, pelo que eu entendi que é o mod de Tom e Jerry, então... E ah, não esquece de gostar de vir, like, se inscreve, links maravilhosos estão na descrição e bora! Cadê o meu? Oi? Eu não arrumei o meu boneco, ele ainda tá vesgo, esqueci disso. Não, não tá vesgo. Eu percebi que perceberam que o meu boneco é vesgo. Não, ele não é vesgo, tipo... Eu botei... Eu não terminei ainda como... É porque não é vesgo, tem que... só que tem que acostumar. O Deus é o Sonic X, mas... Tom e Jerry. Mas forry. Ah, eu preciso que já eu te deitei... Ah, depois eu vou ver isso. Sup, bro? Sup, bro? Tã-tã-tã-tã-tã, tã-tã-tã-tã... Pã-pã-pã-pã-pã-pã... Certo. Vai lá. Tirocou. Eu vou contra o Tom e o Jerry, que nem... Que nem Multiversos, viu? Hum... Eu acho que sim, hein? Ou eles são... Ah, não sai da real. Que... Entendido. O que é isso? O que é isso? Eu ouvi... Mama Luigi. Foi isso aí. Ah tá, calma. Eu acho que o Jerry matou o Tom. Ele cansou. Leva, ele tá muito bonito. Meu Deus, é isso aí a minha nota, né? Tã-tã-tã-tã... Isso é alguma coisa. Cansa já. Tã-tã-tã-tã-tã... Isso é alguma coisa. Eu não tô conseguindo pegar o que é. É a música do mod mundialmente famoso de Tom e Jerry, viu? Não, é uma... É uma referência, tipo, muito óbvia, mas não tô pegando. Acho que a instrumental ficou um pouco alta. Cê achou? Eu achei. Pode ser meu fone também. É que agora eu não consigo ouvir o boy. Não, o boy também não tô ouvindo direito não. Mas aí eu tô ouvindo direito. Não, outro ruledё né. Não, telegram, 40 segundos de F compartida. Isso é uma coisa não conseguindo. Isso parece... Sweet Dreams. Isso pareceu Sweet Dreams canarê? Isso pareceu Sweet Dreams quando eu vi. hätte vinho disso. Oh my Deus do céu, Jerry the killer. Jerry the killer O... A ver... O New Living Foundation Vai assistir tueds O fato de que ele não tem boca, tá me incomodando muito. Por que ele não tem boca? Por que ele não tem o dentro da boca dele. O Jerry. Por que ele não tem língua? Não é essa, né? É vazio. É tipo um fim do mundo lá dentro. Primeira música e eu ainda tô vivo. Obrigado, tô vivo. Eu gosto de imaginar que aconteceu uma briga... Caralho, que é esse sombra? Mudou, mudou o vocal, completamente mudou. Quem é que é o vocal? Meu Deus do céu. Tá conhecida de Jack Jack, ué? Virou o rei do Jack do nada? Que isso? Maior transformação fora da tela. Que que aconteceu? Vivo. Me deu o céu com Jack. Mudou, mas não ficou ruim. Obrigado, Deus. Vivo. 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 Cara, eu nunca ouvi a gente ver esse mod. Mas elas me parecem tão familiares. Tipo... É porque tá cheio de referência isso que a gente tá pegando. Eu não tô pegando nenhuma. Eu penei pra pegar a carro do Sid Wings, mas você que pegou isso. Eu errei outra. Me perdoem, eu pequei. Você ficou segurando ali. O vocal ficou segurando, mas eu não tô segurando. Eu ainda quero contexto. Eu não me lembro o contexto. Cara, o que é esse barulho, velho? Esse barulho é horrível. A GF tá rouca. Morre! 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 O cameraman não tá muito bem não, hein? Eu jogo de câmera, que ele não abaixa a câmera pra algum motivo. Meu Deus do céu. Quero tanto que isso que foi isso? Não gostei. Uma nota que botou o... O Mickey Maldi. Ela tava esperando. É, ela tava esperando. Cara, eu vi aquilo ali e pensei que eu não ia. Foi um susto mais de... Encarou dentro da minha alma. Socorro! Eu vi a nota... Não, ele vai morrer. Pronto. Acabou. Pronto, ele vai morrer. Acabou. Apareceu o diabo na tela. Tá. Não aperta as notas, são óbvios. Obrigado. Isso branca tem uma vaca no meio. Meu Deus do céu. Ele tá... ele tá... Passou uma música e ele adicionou naquele canal. É. Para com isso. Uh. Obrigado, eu ganho uma nota. Não, aquilo ali eu apertei mesmo, mas agora ele tá fazendo de propósito. Ah, oh, você viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Manizou a rostas nele. Uh. Oh, esse aí é mó bonito. Eu não só foi. Eu nunca esperei uma clipe de passagem. Nunca, 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 nunca. Eu também não. Mano, tipo, eu quero um texto só. Ah, eu tô ouvindo o tom morto ali no armário. Não é que ele morreu sem sair do armário? Não tem essa. Não, botaram ele tá dentro. Aí o menino entendeu, eu não vou explicar. Eu entendi sim, eu entendi sim. Não, não acredito. Não acredito, eu também sei de uma escada. Algum quebrou uma escada. Não, moleque. Não. Eu entendi sim. Você tá vendo a mãozinha dele? Não me jogando nada, você pode olhar na minha alma o quanto você quiser. Não pode não, para de ganhar. Por que para esses dois? Eu acho que é intencional. No meio da próxima fase, a mecânica que ele vai adicionar é vir na minha casa me bater. Ele vai na sua casa, a gente dá um tap e volta pra música. Um único tapa. Um tapa por nota. Obrigado! Não ia dormir direito se eu não pudesse fazer isso. Ele vai gritar na minha cara de novo. Obrigado. Ele faz igual o Slender, pô. Ele bota uma nota que você não sabe o que faz, aí você aperta e ela não dá-se nada. Só que a quantidade de nota que você apertou, a quantidade de tap você vai tomar. É meme mania. E o Jerry tá em PNG, tipo... É ULTON e Jerry. É ULTON e Jerry? É ULTON e Jerry. ULTON e Jerry. ULTON e Jerry. Como assim ULTON e Jerry? ULTON e Jerry. É ULTON e Jerry. 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 Ai meu Deus. Isso não é Joey Mama? Joe Mama? Legalzinho. Eu nunca ouvi inglês São vários memes dele Isso é uma referência Espancado Eu não perdi a classe Tira, tira Tira o bombom Tira o bombom Esse mulher se torrou por algum motivo Ah não, ele está cantando a mão, gente Tira o bombom Tira o bombom Assim, não ter pego é diferente Eu ignorei o meme superado Vim então Você não parece muito um Jerry espanhol Por que? Eu não sei por que Deixa eu ver se tem algo nos arquivos Nos arquivos Arquivos Não tem nada aqui Então é isso família, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, não esquece Não esquece de gostar do vídeo, like, se inscreve Links maravilhosos estão na descrição, incluindo downloads do mod E é nóis, tchau 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 Tchau